Olá, tudo bem? Então, a pedido da Dione Cunha. Bom, ela me pediu o ponto shell, ok? E eu vou estar utilizando restinhos aqui. Então, vocês também podem estar utilizando restos, né? Para fazer uma coisa bem colorida. Bom, o ponto shell, ele tem algumas variações. Eu vou passar dois pontos, tá? Então, nesse vídeo vai ser o primeiro, depois eu passo outro para vocês. Tem dos mais simples até os mais complicados, mas eu vou passar os dois mais simples, tá bom? Então, esse ponto, ele é múltiplo de 13 mais 2. Então, primeiramente, eu vou fazer 13 mais 13 mais 13 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas estas. Então, aqui, para começar, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, e aqui três pontos baixos. Vou dar uma laçada, vou pular um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, eu vou puxar a laçadinha aqui assim, ó, tá? Bem assim, ok? Vou dar uma laçada e aqui eu faço meu ponto alto, tá bom? E a laçadinha vai ficar assim, ó, tá? Novamente, vou dar uma laçada, eu puxo, ok? Deixando da mesma altura, tiro dois e tiro dois. Então, aqui eu já tenho dois pontos. Aqui o terceiro. O quarto. O quarto. Aqui o quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. E o décimo primeiro. Então, esse leque, eu tenho que fazer onze pontos desta forma, ok? Então, aqui, eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu tenho que contar bem essa correntinha que tá do lado dessa cordinha aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, faço meu ponto baixo. Um. Aqui no seguinte. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Então, agora, é só repetir o leque. Dou uma laçada por um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço novamente o meu leque com onze pontos altos, tá? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Com três pontos baixos, ok? Aqui eu troquei de cor, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para prender. Eu vou virar aqui, ok? E vou fazer aqui como se fosse um ponto segredo, tá? Então, aqui eu puxo um pouquinho, ok? Segura aqui, dou uma laçada e tiro aqui, tá? Desta forma. Eu vou entrar aqui nesse espaço e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui é meio ponto segredo que eu estou fazendo, tá? Então, aqui eu vou fazer a metade do leque. Então, eu vou puxar aqui, ok? E vou fazer o meu segundo ponto. Novamente. Três. Quatro. Cinco. E sete pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três. Ok? Agora, aqui nessa parte, eu vou fazer o leque novamente. Então, eu vou pular aqui um. Aqui no segundo, eu puxo aqui a laçadinha e faço novamente o meu leque de onze pontos altos. Então, aqui eu fiz sete pontos altos também, tá? Então, agora é só voltar à primeira carreira. Então, aqui eu faço uma correntinha, viro. Então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três. Tá? Aí eu vou dar uma laçada. Então, aqui eu vou pular um. Aqui no seguinte, eu faço o meu leque. Ok? Então, é somente assim. Muito, muito fácil. Se vocês forem fazer circular, não precisa das correntinhas extras, tá? É só fazer o múltiplo de treze. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.